A gente faz essa filmagem nos trabalhos principalmente táticos, que a gente vai utilizar principalmente nos momentos de preleção, nos momentos de análise do adversário. Então a gente gosta muito de utilizar a nossa imagem, a imagem do que aconteceu no treino, para a gente já fazer essas correções antes da partida. Muito importante nesse momento do treino a filmagem para a gente estar passando esse feedback para os atletas. Mais do que isso, somado a essa filmagem do treino, é a análise nossa, do nosso time, do nosso comportamento, da nossa forma de jogo, tentando ajudar a comissão técnica e principalmente os atletas com esses feedbacks. Então a gente trabalha muito com o feedback individual, todos os jogos os atletas recebem as imagens e as ações deles, para eles analisarem e a gente ter essa discussão, fora que a gente faz um encontro semanalmente sobre o que aconteceu no jogo, sobre algumas coisas que nós precisamos fazer. E também outros pontos do nosso dia a dia é a questão de monitoramento nessa parte de mercado, de observação, de captação, de estar monitorando todos os campeonatos, os campeonatos ao redor do país e até da própria América do Sul. Alguns pontos chaves, principalmente antes do jogo, então a gente deixar a preleção pronta, bem organizada, com bons conteúdos para o bom entendimento dos atletas, parâmetro maior de todas as ações do jogo. E fora isso é a comunicação junto ao banco de reservas, tanto no intervalo como durante o jogo a gente ter essa comunicação, porque, querendo ou não, o panorama de cima, a visão de cima é bem diferente do banco de reservas, que é rente ao campo, então a gente tenta adicionar com o que a comissão, com o que o Leandro, o Miguel, o pessoal da comissão está vendo de lá de baixo, e tentar adicionar com esse panorama daqui de cima para ter esse feedback instantâneo.